Boa tarde, pessoal. Estamos voltando com o segundo workshop. Gostaria de lembrar que podem mandar perguntas pelo Q&A a partir do começo da palestra, não precisam esperar pelo final. E agora a gente vai começar com a palestra do professor doutor Fernando Rodrigues de Silva. Fernando é biólogo pela Universidade Estadual de Paulista, mestre e doutor em Biologia Animal pela Unesco, com período de sanduíche na SUNY College Environmental and Forest Biology, sob a orientação de James Gibbs. Atualmente é professor associado na UFSCar, Campo Sorocaba. Seu programa de pesquisa integra processos ecológicos, evolutivos e biogeográficos para entender os padrões de biodiversidade, distribuição funcional e estrutura filogenética das comunidades. Agora com a palavra o professor doutor Fernando Rodrigues. Olá, boa tarde a todos. Deixa eu compartilhar a minha tela. Tá ok, Reginaldo? Tá não, ainda não aparece aqui não. Nada? Porque no meu aqui já... Nada. Já tentou lá embaixo compartilhar a tela? Já, já tá compartilhando a tela. Deixa eu ver. Deixa eu tentar de novo também. E agora? Agora tá. Beleza. Então, boa tarde a todos. Antes de começar a palestra em si, eu gostaria de fazer alguns agradecimentos. Principalmente a professora Denise de Roça Férez, que foi minha orientadora de mestrado e doutorado. E é a responsável por esse workshop estar acontecendo. Então, eu tenho que agradecer bastante pela pessoa que ela é e pela influência que ela tem na... Não só na minha carreira, mas como quase todos os palestrantes que estão falando aqui nesse workshop. Além disso, eu quero agradecer todos os alunos e colegas que estão aqui na comissão organizadora. Obrigada, vocês também estão sendo demais. Se fosse presencial esse workshop, certeza que vocês iam ganhar algumas cervejas depois de cada dia desse. Vocês estão trabalhando muito bem. Agradecer a Bibode pelo ótimo trabalho que estão fazendo. Também um especial agradecimento ao Olavo, que está ajudando bastante a gente. A Beco, que permitiu que a gente ampliasse esse workshop para 500 pessoas e transformasse no que ele está sendo agora. E pelo dia de biólogo, agradecer a todos, mesmo a gente estando passando por esse momento complicado de sucateamento dos institutos de pesquisa, do INPE, FAPESP, Institutos Florestais de São Paulo. Mesmo assim, acho que vale a pena a gente, que está interessado na natureza, agradecer. Então, eu vou falar com vocês um pouco sobre esse link entre biogeografia e metacomunidade. A primeira pergunta é por que esse link, que eu fiquei me perguntando quando eu montei essa palestra. Normalmente, a gente tem o conhecimento, ele é fragmentado em disciplinas. A gente trabalha com, parece que trabalha meio separado, um grupo pessoal da ecologia. Depois surge a macroecologia, biogeografia, filogeografia, evolução, geologia, paleontologia. Todo mundo cria sua disciplina específica, seus conceitos específicos e quase dificilmente fica conversando entre eles. Parece que tem até algumas rixas fazendo com que fossem campos completamente diferentes, sendo que, na verdade, quase todo mundo está interessado na mesma coisa, que é entender esses processos que levam à grande biodiversidade da natureza. Que, na minha visão, a principal, e eu acho que, na verdade, o que separa essas disciplinas, é essa relação entre, quando elas estão relacionando o quanto a variação no tempo está sendo importante para explicar os nossos processos que vocês estão interessados, ou o quanto o meu gradiente no espaço está sendo importante para explicar. Então, dentro desse contínuo espaço-tempo, eu vou ter esse conjunto de disciplinas se sobrepondo em algum ponto aqui, ou outro, e nesse caso é o que acontece, nesse caso que eu quero falar, disciplina de ecologia e biogeografia. Se eu pegar o extremo mesmo, colocando essas duas disciplinas como se fosse uma caricatura, a ecologia estaria interessada no tempo atual, no presente, e num espaço de tempo muito pequeno. A biogeografia estaria no extremo oposto. A biogeografia está interessada num tempo muito longo, num tempo passado muito longo, e numa escala global. Então, essas duas disciplinas, em algum momento, elas se interclusam aqui no meio, mas elas estão, se eu fosse pensar num momento caricatura, elas seriam esses dois extremos. Eu tenho dúvidas se é bom a gente trabalhar dessa maneira na ciência, com os conhecimentos compartilhados, divididos, cada um cada vez mais se especializando em um assunto, e depois tentando voltar para esses momentos de síntese e tentar conversar entre as disciplinas, porque muitas vezes as disciplinas começam a ter termos que usam de forma diferente. Por exemplo, quando a gente fala dispersão em metacomunidade, a gente está falando de espécies dispersando de uma localidade para outra, de uma comunidade para outra. Dispersão em biogeografia já significa outra coisa, significa você colonizar um espaço onde aquela espécie não ocorria naquele momento. Então, ela é uma expansão da área de distribuição da espécie. Então, dentro da metacomunidade e da biogeografia, a dispersão é usada com sentidos diferentes. Eu ainda não sei se essa compartimentalização de disciplina é uma coisa boa, que faz você se aprofundar e aperfeiçoar mais o conhecimento naquela área, ou se na verdade ela mais prejudica a gente e deixa de ajudar nessa visão mais ampla. Então, se eu fosse falar de forma geral, bem característica, o que é a biogeografia, o que os biogeógrafos são interessados, eles basicamente estão interessados onde o táxi que eles estão estudando surgiu, quais foram as rotas de dispersão que eles usaram para ocupar a área de distribuição que a gente observa hoje, e quais foram os fatores que produziram esse padrão de endemismo e diversidade que a gente observa. Para isso, normalmente eles estão interessados, a parte espacial é muito importante para ele, como as placas tectônicas influenciaram a distribuição das espécies, como o registro fóssil, o ancestral comum da distribuição, isso vai ser um dado super importante para mostrar onde o grupo surgiu e como a partir daquele ponto ele foi se distribuindo pelo espaço. Um exemplo é o caso hoje, se eu pego a distribuição aqui do grupo do tatu, que ocorre na América do Sul e América do Norte, eles estão interessados, a partir do momento que houve aqui o surgimento do Istmo do Panamá, e houve uma troca, a troca entre o grande intercâmbio biótico entre a América do Sul e a América do Norte, e assim eles conseguem entender a distribuição desse grupo. Então, se eu fosse pegar de uma forma geral, eles estão interessados onde o grupo surgiu e como eles saíram daquele ponto de origem para ocupar a distribuição atual deles. A ecologia, na caricatura, bem mais ampla, ela está interessada basicamente como os fatores físicos e interações, em uma escala pequena, controlada, usando experimentos, onde eu posso ter o maior controle na resposta que eu tenho. Então, basicamente, os colos, eles davam um peso muito grande para a questão experimental. E tem dois exemplos clássicos que quase estão em todos os livros de ecologia. Um é o trabalho do Tucônio, que ele descreve a distribuição de cracas no costão rochoso, e ele mostra que como o gradiente de dissecação e a competição entre essas espécies vai determinar a distribuição delas no costão rochoso. E tem um trabalho clássico do Paine, em 1966, onde ele mostra como a presença de um predador vai influenciar a riqueza de mexilhões e cracas no ambiente que ele está estudando. Então, claramente, eles mostram aqui, numa escala local, como as questões das interações são importantes. Então, eu tenho essas duas grandes caricaturas durante um bom período atuando. A ecologia, pensando numa escala local, interações, como os efeitos físicos, ambientais, estão influenciando essa ocupação do ambiente, e a biogeografia num extremo mais amplo. Mas, na verdade, se eu pensar no passado, no século XIX, isso não acontecia, não existia biogeógrafos, ecólogos, pela terminologia. O que existia eram historiadores naturais, que tinham uma bagagem, um pouco, esse conhecimento muito mais amplo, não era essa questão de disciplinas muito especializadas, que eles tentavam, da mesma maneira, entender como as espécies estavam distribuídas. Um exemplo clássico é o Humboldt, que descreveu o padrão de distribuição vegetal ao longo do gradiente autostudional. Ele queria entender como as vegetações se ocupavam com diferentes gradientes autostudionais, relacionando com a questão de temperatura. Ele, hoje, é o pai, considerado o pai da biogeografia, mas, basicamente, ele usava as duas questões para explicar esses pontos. A pergunta, então, que eu quero saber, que eu quero falar é, por que a ecologia e a biogeografia pegaram caminhos diferentes? Isso, na verdade, está relacionado com as pessoas que influenciaram cada disciplina. Eu vou mostrar três artigos que eu considero importantes, que influenciaram o pensamento entre a ecologia, para que a ecologia focasse ou desse bastante interesse para essa questão experimental, essa questão de interações. Eu acho que um dos primeiros artigos, publicado tanto pelo Lótica, como pelo Volterra, separadamente, foi a questão do modelo descrevendo o resultado de competição entre duas espécies. Então, segundo esses autores, para duas espécies coexistirem no ambiente, a competição intraspecífica tem que ser maior do que a competição intraspecífica. Eu acho que esses casos aqui, mesmo com a simplicidade que ele tem, ele é citado hoje em qualquer palestra, qualquer livro didático, esses caras estão sendo citados, porque eles têm uma influência muito forte como a ecologia começou a pensar na importância de competição, empredação, estruturando comunidades. Depois desse, em 1934, veio o Gauzen e faz o famoso experimento com os paraméstios. Então, o que ele faz? Ele coloca os dois paraméstios em placas separadas, com alimentos para esses dois caras, e quando eles estão crescendo sozinhos, eles crescem bonitos e mantêm estável a população por um longo período. Quando ele coloca essas duas espécies na mesma placa de Petri, com recursos limitados, sempre uma espécie elevada à extinção. E ele faz a grande frase, duas espécies não podem coexistir indefinidamente no mesmo recurso limitante. A partir desse ponto, Tolócio e Voltaire e Gauzen, a ecologia fica fortemente explicada pelas questões de interações, interação, estruturando e determinando comunidades, como a riqueza e a composição de espécies é determinado pelas questões de interações. Isso continua sendo influenciado ainda até 1967, com MacArthur, falando sobre a questão da similaridade limitante. De novo, outro exemplo clássico, acho que esses três exemplos... Tem outros, não quero falar que esses três... Por exemplo, o Hudson, quando ele entra com a ideia de nicho fundamental e nicho realizado, de novo, ele está dando uma importância muito grande para a questão das interações, limitando a distribuição das espécies, e que também influencia o pensamento do MacArthur. Mas esses três artigos, eu acho que são fundamentais para entender por que de 1920 até 1980, final do décimo 70, a ecologia é basicamente interações. O MacArthur tem uma frase que ele fala que a gente poderia ignorar fatores em amplas escalas porque os processos locais, como competição, mutualismo e predação, eles explicariam a coexistência das espécies. Então, a ecologia tem esse viés, no meu ponto de vista, no meu entendimento histórico, por causa dessa influência desses autores, mostrando como as interações estruturavam as comunidades. O pulo do gato, que faz com que a ecologia comece a dar uma importância maior para as questões históricas, eu acho que vem com o artigo do Hickford, de 1987, publicado na SAIS. Aqui ele fala que especiação, dispersão e extinção são os três processos que, na verdade, fazem com que eu tenha o aumento ou diminuição do número de espécies dentro de uma comunidade. E esses processos, eles têm uma importância muito grande em escalas espaciais maiores do que elas normalmente são avaliadas dentro da ecologia de comunidades, numa escala bem pequena. Então, aqui ele começa a chamar a atenção para dois pontos que eu acho importante. Um pouco aumentando a escala e como o tempo agora, a biologia, eu pegar um tempo um pouco maior e não pensar só no presente, isso vai ser importante para a gente entender os padrões que a gente está observando hoje de distribuição de espécies. Isso fica claro quando eu pego esses dois exemplos, que são duas das espécies que eu acho hoje bem fortes, tentando explicar por que eu tenho diferença na riqueza de espécies entre localidades ou regiões, ou independente da escala que eu trabalho. A primeira hipótese, e o VINs, é um dos caras que fica batendo na tecla bastante, que para entender a distribuição da riqueza de espécies, eu preciso entender que eu tenho alguns fatores, duas hipóteses importantes explicando essa distribuição, é o tempo para a especiação e a taxa de diversificação entre as localidades, ou entre as áreas que eu quero estudar. Vou dar um exemplo aqui. Imagine que eu tenho três regiões, nessa primeira região aqui eu tenho quatro espécies, nessa outra região eu tenho 13 espécies, nessa outra região eu tenho 77 espécies. O que que estaria explicando a diferença na riqueza de espécies entre essas regiões aqui? Uma das hipóteses é o tempo que essas regiões foram colonizadas e o tempo que as espécies estão lá dentro, o ancestral comum, tem ao longo do tempo. Então, se eu pegar aqui no eixo Y aqui, isso é o tempo. Então, a região em azul ela foi colonizada num tempo muito mais antigo do que a região verde e a região verde foi colonizada num tempo muito mais antigo do que a região vermelha. Então, nessa linha, nessa hipótese, o tempo de colonização da região ele vai ser um fator importantíssimo tentando explicar por que eu tenho diferença de riqueza de espécies entre diferentes regiões. Um outro hipótese é que se o tempo foi igual entre as regiões, imagine que as três regiões foram colonizadas ao mesmo tempo. Então, eu tenho três regiões aqui, se eu pensar aqui de novo olhando o Y aqui como tempo, eu tenho eu tenho aqui o mesmo período de colonização um tempo, então não seria um fator que explicaria a diferença na riqueza mas o que explicaria a diferença na riqueza entre essas áreas seria a diferença entre a taxa de especiação menos a taxa de extinção levando o que a gente chama de taxa de diversificação. Se eu tiver uma especiação maior do que a extinção a minha área vai aumentar em riqueza de espécies se eu tiver uma taxa de especiação menor do que a extinção a minha riqueza de espécies vai diminuir. Isso aqui, então eu conseguiria explicar a riqueza de espécies entre essas três regiões com base na taxa de especiação e extinção ocorrendo nelas. Por que essa questão incluir e alguns autores agora começam a aparecer todo mundo começam a publicar artigo falando que eu tenho que ligar a ecologia com processos evolutivos. A partir do RICOS 89 eu vou mostrar alguns artigos daqui para frente agora como diversos autores começaram a mostrar a importância de precisar entender um pouco dos processos evolutivos dos processos históricos para poder entender um pouco do que a gente está vendo na ecologia. Esse é um exemplo que eu achei esse artigo é um artigo bem bacana da Catherine Guerre e do Paul Fine de 2008 na Ecology Letters que eles mostram como duas ilhas com climas diferentes dentro da ilha uma área seca e uma área úmida se eu tiver localidades aquele follow up vamos pensar que isso aqui é nossas comunidades se eu mostrar uma comunidade aqui A, B, C e D numa ilha e eu mostrar outras quatro comunidades em outras ilhas dependendo do histórico evolutivo como ele poderia ter ocorrido isso aqui são três possibilidades de como as espécies poderiam estar distribuídas nas ilhas e como essas espécies estariam com gradiente de umidade ou com gradiente de seca dependendo o histórico evolutivo como esse processo evolutivo ocorreu se eu pensar nesse caso aqui a separação da ilha separou as espécies que ocorre aqui esse número 1 significa as espécies que ocorrem na ilha vocês percebem que eu tenho um clado inteiro aqui que ocorre na ilha 1 e eu tenho um clado inteiro aqui que ocorre na ilha 2 se eu pegar um outro exemplo aqui e eu considerar que a distribuição das espécies nas ilhas está ao longo da filogenia e não dividida entre clados a minha explicação biológica aqui ela vai ser completamente diferente então entre as ilhas mesmo entre gradientes climáticos então elas começam a chamar a atenção e isso que eu acho interessante é que como a distribuição evolutiva das espécies podem trazer informações importantes do que aconteceu no passado para a gente entender o que está acontecendo agora na distribuição das espécies em 2004 o Wins e o Dogner de novo eles publicam um artigo também que eu acho uma referência acho que quase uma obrigação para todo mundo ler que eles falam que como o nicho ancestral como as características fisiológicas dependências climáticas que as espécies conseguem suportar no ambiente elas têm um efeito relacionado com o ancestral daquelas espécies um ancestral comum então qual que é a ideia deles nesses artigos aqui eles mostram que para uma espécie se dispersar para um ambiente onde o nicho dela não está adaptado vamos pegar um ancestral comum dessas três espécies eu tenho uma espécie verde uma espécie azul e uma espécie preta se eu pegar um ancestral aqui provavelmente eu conseguiria fazer isso usando algumas questões biográficas tentar estimar qual que era o nicho climático da minha espécie ancestral se eu pegar o azul e o verde que ocorre na América do Sul o ancestral ocorria na América do Sul e eles têm uma distribuição aqui climática onde eles ocorrem relacionados com precipitação e temperatura normalmente ocorrem temperaturas todas dependentes de uma temperatura alta o fato deles não colonizar a América do Norte aqui seria o motivo de eles não terem adaptações para temperaturas mais baixas para que isso ocorra para que as espécies consigam ocupar esse ambiente diferente eu preciso ter o que eles chamam de evolução do nicho eu preciso que eu tenha uma adaptação ou uma evolução do nicho para que elas consigam suportar esse novo tipo de ambiente que é uma temperatura mais baixa assim eu consigo expandir minha área de colonização e aumentar minha área de distribuição eu entendendo onde a espécie originou onde o ancestral comum ocorria qual que era a característica climática de ancestral comum eu consigo ter um pouco mais de informação de quais são os motivos que estão limitando a distribuição das espécies ao longo do espaço então a informação histórica ela vai trazer um detalhe acho que muito importante quando a gente fica tentando dentro da ecologia explicar essas questões de filtro ambiental porque isso tem um fator muito forte e evolutivo por trás dele que pode estar limitando esse fator e quando uma espécie ancestral não dispersa quando uma espécie descendente não dispersa um ambiente novo por causa dessas condições climáticas é o que eles chamam isso de conservativo de nicho como eles conservam as características das características do nicho do ancestral eles não conseguem ir para um lugar novo por causa dessa restrição filogenética dessa característica filogenética que é mantida ao longo das gerações a não ser que eu tenha uma evolução dessa característica em 2011 a Sociedade Internacional de Biografia ela fez um congresso só sobre isso e publicou na Proceedings um volume inteiro sobre a integração entre biogeografia e ecologia basicamente o que eles estão mostrando que a diferença dos estudos entre ecologia e biogeografia é uma relação de novo no tempo e uma relação no espaço só que tem algum ponto aqui nessa área multidimensional aqui que ela se sobrepõe que é onde entra basicamente a região de metacomunidades e estudos de diversidade regional que é onde eu vou tentar dar um pouco de ênfase para como essas ideias essas questões de diversidade regional e metacomunidade tem influenciado um pouco a minha linha de pesquisa a metacomunidade ela ela surgiu com a ideia dessa ideia básica que todo mundo já comentou um pouco aqui que existe um pool regional e desse pool regional eu tenho alguns filtros como dispersão ambiente e interações que vão determinar como as espécies ocorrem nas minhas comunidades locais então eu teria alguns processos explicando essa composição das espécies poderia ser o ambiente a dispersão ou não ter o modelo o teoria de modelo nulo onde eu não tenho o ambiente influenciando a distribuição das espécies ok isso é o início da biogeografia e eles estão pensando sempre numa escala eu acho um pouco reduzida a partir desse ponto alguns autores de novo começam a questionar metacomunidade e biogeografia e um desses caras é o cara que falou hoje de cedo do Tiago ele publicou um artigo na na PLOS One onde ele fala assim ó como a metacomunidade e a biogeografia vão explicar a distribuição espacial de aranhas e borboletas ao longo de 12 restingas distribuídas na costa do Brasil aqui ele amostrou 12 restingas na costa do Brasil e dentro de cada uma dessas restingas aqui ele criou uma um plot que ele chamou de comunidade e onde ele amostrou as espécies em plantas então ele tem o que ele chama de escala da metacomunidade e o que ele tem de escala que ele chama de escala biogeográfica o que ele encontrou na escala biogeográfica quando ele compara essas 12 restingas o espaço é o principal é o principal componente explicando a distribuição da composição de espécies quando ele desce a sua escala e vai comparar a composição de espécies dentro de cada restinga usando os plots que ele amostrou o ambiente passa a ser mais importante qual que é a conclusão do estudo dele nossos resultados suportam a ideia que um contínuo de processos interage moldando a diversidade ao longo de escalas e ele enfatiza que precisa ter uma integração em metacomunidade e perspectivas biogeográficas 2017 o Sonin vem com a mesma perspectiva metacomunidade em contra a biobiografia o que ele faz ele mostra três bacias e ele quer saber como a composição de espécies é explicada dentro da bacia e depois ele quer saber como a composição de espécies é explicada entre a composição de espécies entre as bacias então ele compara de novo duas escalas a escala de metacomunidades que é dentro das bacias e uma escala um pouco mais biogeográficas isoladas entre bacias o que ele encontra primeiro as espécies que ocorriam nas bacias eram completamente diferentes umas das outras as espécies que ocorriam aqui eram diferentes das espécies que ocorriam aqui eram diferentes das espécies que ocorriam aqui o que isso chama minha atenção eu tenho algum processo biogeográfico montando as comunidades dentro das bacias e algum processo fazendo que a dispersão entre bacias não ocorra então aqui eu consigo eu consigo perceber que a questão geográfica a questão de uma escala maior ela vai ter uma importância muito grande para entender o que está acontecendo dentro dessas comunidades aí dentro dessas regiões qual que é a conclusão do estudo dele eu concluo que comunidades aquáticas em escalas maiores são determinadas pelos efeitos da bacia o que leva a uma alta diversidade beta e a prevalência de comunidade clementisiana isso não é novo se eu pegar essa questão do efeito da escala regional explicando a riqueza local eu vou encontrar em diversos estudos que regiões que tem maior pool ou tem maior número de espécies com capacidade de colonizar minha comunidade local eu vou ter comunidades locais mais ricas do que localidades onde o pool que pode colonizar aquelas são baixos então eu tenho uma relação sempre positiva entre o número do região o número de espécies disponíveis naquela região que podem colonizar a região local esse estudo aqui foi realizado com riachos e dentro dos riachos a Freestone e a Harrison mostraram 50 riachos e elas pegaram duas escalas de comunidades uma onde o plot era de 1 metro quadrado e onde onde o plot era 50 metros quadrados independente do tamanho da minha comunidade o pool regional ele era o principal fator explicando a riqueza de espécies nessas localidades e elas mediram outras variantes produtividade gradizantes bióticos heterogeneidade nenhuma dessas três outras variáveis eventais que elas testaram explica tão bem quanto o pool regional de espécies a riqueza desses locais o que eles concluem? concluem que a disponibilidade de espécies do pool regional enriquecem as comunidades locais e mesmo que existam fatores locais e aqui é importante ninguém está falando que as questões de interações as influências locais não estão importantes elas são importantes só que eu consigo quando eu aumento minha escala para uma região ter uma explicação muito forte simplesmente pela região mesmo lá embaixo eu tenho interações acontecendo a região ela vai explicar a distribuição de riqueza de espécies das minhas comunidades eu peguei alguns exemplos aqui mas eu vou ter vários existem vários artigos mostrando como o tamanho de uma comunidade regional vai influenciar o tamanho da riqueza da minha comunidade local isso não é só isso não é importante só para a riqueza de espécies esse também é um artigo bem bem importante eu diria assim que ele trabalha com a estrutura filogenética de formigas na América do Norte e ele reconhece essa importância do pool ou desse região de como o grupo de espécies dentro dessa região que vão estar disponíveis para colonizar minha comunidade local como elas vão ser importantes para determinar se minha comunidade vai ser composta por espécies que são filogeneticamente próximas ou se são compostas que seriam o que eles chamam de filogeneticamente agrupada ou se as espécies que estão ocorrendo dentro da comunidade local elas são de linhagens distantes diferentes famílias por exemplo e que eles chamam de filogeneticamente dispersa como o o o lezard ele reconhece essa importância ele reconhece essa importância do pool o que ele faz ele tenta analisar essa distribuição da estrutura filogenética das comunidades dele usando pools regionais diferentes e o que ele fez ele usou quatro pools diferentes isso aqui está muito relacionado com questões de modelos nulos como eu poderia determinar meu modelo nulo para explicar se o padrão que eu estou observando é diferente ou não do acaso mas o que ele fez quais foram os critérios o primeiro ele falou assim eu vou pegar todas as espécies de formigas que ocorrem na América do Norte eu vou considerar elas como potenciais colonizadoras das minhas comunidades então seria nesse caso eu teria um pool com todas as espécies ocorrendo na América do Norte e todas elas teriam possibilidade de colonizar as comunidades locais que ele estudou o segundo exemplo que ele usou foi eu tenho lá todas o meu pool mas o meu pool vai ser dependente da minha comunidade focal da minha comunidade que eu estou interessado o que ele fez vamos pegar essa comunidade aqui ocorrem essas duas espécies nessa comunidade ele pega a área de distribuição das espécies então vamos pensar que essa verde ela só ocorre aqui a área de distribuição dela é aqui essa outra espécie ocorre nesses duas comunidades a área de distribuição dela é aqui e essa espécie aqui ocorre nessa região ele pega todas as espécies que estão sobrepondo com as espécies que ocorrem na comunidade focal dele e considera elas como potenciais espécies que podem colonizar essa comunidade então agora ele começa a dar questões mas um sentido mais biológico para montar o pool regional dele e aqui ele vai criar outros dois critérios que não vou entrar em detalhe mas um é relacionado com a incidência ele vai dar um peso maior na hora que ele faz fazer a seleção espécies que ocorrem em mais localidades vai ter uma maior chance de ser selecionada probabilisticamente do que uma espécie rara e outra ele dá um peso para a similaridade quando ele for fazer um modelo nulo aleatório as espécies que podem colonizar essa espécie aqui tem que ser a espécie que tem uma composição similar a essa porque ele tem um raciocínio que comunidades similares tem algum fator ambiental influenciando o processo de colonização desses ambientes o que eu quero chamar atenção é que a partir do momento que você não leva o pool em consideração o padrão de estrutura filogenética que você vai encontrar ele vai ser diferente porque dependendo do número de espécies que vai estar no seu pool regional ele vai afetar fortemente a forma da que a sua estrutura está sendo montada quanto maior o pool regional que você tem maior a chance de você encontrar um efeito agrupado uma estrutura filogenética agrupada nesse seu estudo e é isso que ele mostrou mas de novo o que ficou claro no estudo dele quanto maior o tamanho do pool regional e não importa o pool que eu estou usando quanto maior ele for maior vai ser a minha riqueza na minha comunidade local para mim aqui fica bem claro aqui é a conclusão dele então ele fala de novo que para entender as forças que determinam a variação especial na estrutura a variação espacial na estrutura das comunidades a gente precisa entender os fatores que governam a montagem da comunidade num tempo evolutivo e para isso eu tenho que entender como é que esse pool regional é formado então para entender como as espécies estão coexistindo no espaço hoje eu preciso entender como esse pool regional está formado eu acho que é isso que chama a minha atenção e que eu gosto bastante quando eu mostro agora essa questão de pool eu gosto bastante desse esquema do Rapacioli Blois publicado em 2019 olha qual que é a ideia por trás disso aqui seria nossa nossa escala de metacolonialidades que a gente discutiu bastante nesse workshop aqui eu tenho comunidades locais e essas comunidades locais elas vão ser colonizadas então eu vou ter um processo de dispersão ocorrendo aqui determinando a questão de composição de espécies mas isso não pode ser desligado ou separado da história evolutiva dessas espécies que estão ocorrendo nesse pool regional aqui a história evolutiva aqui nesse caso ela é super importante eu preciso entender como essas espécies chegaram no que elas são ontem pensando um pouco no passado quem é o ancestral dela onde é o ponto de origem como essas espécies conseguem chegar nesse pool regional eu falo isso porque a partir do momento que você tem uma escala um pouco maior e aqui eu acho super interessante olha essa linhagem aqui essa linhagem ela está ocorrendo numa região que está fora dessa nossa metacomunidade o ponto é será que eu tenho algum fator que é esse isso aqui que eu estou chamando de filtro aqui será que eu tenho algum fator que impede as espécies que estão surgindo em outra região chegar dentro dessa região aqui que eu estou estudando será que tem algum fator que impede que o processo histórico que montou o número de espécies ocorrendo nessa região tem algum fator que impede essas espécies dispersarem para uma outra região eu acho que esse link essa questão histórica mostrando como a taxa de dispersão em diferentes regiões como a taxa de extinção em diferentes regiões e como a taxa de dispersão entre diferentes regiões elas vão trazer uma ideia ou um arcabouço muito maior para a gente poder compreender um pouco melhor do que está acontecendo nessas nossas metacomunidades eu vou mostrar um exemplo de um artigo que eu acho muito bacana ok ele é feito em uma escala um pouco maior em uma escala global é um trabalho bem bacana do Wins que ele pede comunidades locais distribuídas pelo mundo e essas comunidades são de anfíbios eles pegam então comunidades locais distribuídas pelo mundo pega a história evolutiva desse grupo de ilídeos só está trabalhando com um clado importante de anfíbios que são os ilídeos e ele fala o seguinte será que a riqueza de espécies entre essas localidades ela é explicada pela diferença na taxa de diversificação ela é explicada pelo tempo que essas áreas foram coletadas será que se um ancestral comum chegou a um tempo muito mais antigo naquela religião ela teve mais tempo para sofrer o processo de especiação será que o tempo vai ser um fator mais importante do que a taxa de especiação ou será que isso na verdade é relacionado com as questões climáticas será que o clima explica mais a diversidade o número de espécies ocorrendo nessas comunidades o que ele encontrou as comunidades com maior número de espécies são as comunidades que tiveram um tempo maior de colonização as espécies que colonizaram mais antiga então aqui 80 milhões de anos essa comunidade que foi colonizada 80 milhões de anos ela foi a que tem a maior riqueza de espécies as comunidades que foram colonizadas mais recentemente elas tem uma menor riqueza de espécies então nesse estudo aqui é bem bacana que ele mostra que o tempo de colonização é o principal fator explicando a riqueza de espécies entre as comunidades locais que ele está estudando dentro da biogeografia eu tenho ferramentas por exemplo esse é um trabalho que usou o GOS é uma ferramenta que eu consigo estimar a taxa de diversificação a taxa de especiação a taxa de extinção e a taxa de dispersão usando a área onde essas espécies estão ocorrendo nesse caso aqui ele usou lagartos ele compara lagartos que ocorrem em uma ilha lagartos que ocorrem no continente e lagartos que ocorrem tanto no continente que ocorrem nas ilhas com base na relação histórica evolutiva desses lagartos e sabendo a área que eles estão ocorrendo eu consigo estimar e criar modelos para falar assim será que esses dois locais a ilha e o continente eles têm a mesma taxa de especiação eles têm a mesma taxa de extinção eles têm a mesma taxa de dispersão e eu consigo determinar qual modelo melhor explica a distribuição das minhas espécies com base na questão histórica com base nessa história toda aqui com base nessa que eu falei um pouco aqui dessa questão como é importante essa questão um pouco evolutiva essa questão histórica essa questão regional eu vou mostrar para vocês como é que alguns artigos com anfíbios influenciaram ou enviesaram o meu pensamento para chegar nesse ponto e depois eu vou mostrar dois estudos mostrando essa importância regional aqui como a região normalmente ela vai ter uma importância para explicar a composição de espécies ao montagem de comunidades de espécies de anfíbios o que que normalmente eu vejo na literatura eu pego os mapas de riqueza de espécies e o que que eu vou olhar eu olho aqui e aqui é uma coisa meio bastante quando eu pego a mata atlântica aqui e eu pego essa região da Serra da Mar e da Serra da Mantiqueira ela tem uma riqueza muito alta de anfíbios isso aqui sempre me chamou atenção porque a maior parte dos meus estudos eram feitos aqui no interior do estado de São Paulo que está fora dessa serra e no interior eu tenho uma riqueza um pouco bem mais pobre do que essa riqueza descrita pela Serra do Mar e essa diferença na riqueza eu fui sempre ficando um pouco inquieto com essa diferença e o porquê eu tinha essa diferença incrível na diversidade desses locais se eu perguntar se eu perguntar para vocês quais são os três grandes fatores ou questões ambientais ou geológicas que explicam a diferença na riqueza de espécies na minha visão ou no meu ponto enviesado numa grande escala eu tenho montanhas eu acho que isso ninguém nega montanhas ela vai ser um dos principais fatores explicando riqueza de espécies ou distribuição de espécies pode ser numa escala global numa escala regional numa escala local montanhas ela normalmente ela tem a tendência de criar processos vicariantes ou mesmo que não seja processos vicariantes uma especiação ecológica ela aumenta a taxa de especiação independente do grupo montanhas ela tem um processo uma influência na taxa de especiação muito forte eu acho que isso é inegável já pelo número de evidências que a gente tem um segundo fator que normalmente ele é usado como um fator importante explicando a distribuição das espécies é a mudança durante a mudança climática durante o quaternário então durante as mudanças climáticas dos Pleistoceno eu tenho uma uma invasão aqui do gelo cobrindo boa parte da Europa e isso faz com que boa parte das espécies que não estão adaptadas a essas condições climáticas sofrem um processo de extinção após o período de retração quando essa essa área esse ambiente climático volta a aquecer e o gelo retrai as espécies que ficaram na parte mais sul da Europa elas voltam a ocupar essa região agora então aqui entra não especiação mas parece que a questão do quaternário ele vai ter uma influência muito forte na processo de extinção então tem alguns autores mostrando aqui os dados do quaternário são muito recentes para explicar especiação em anfíbios mas provavelmente eles têm um fator muito forte explicando um processo de extinção em anfíbios esse artigo da carnaval ela chama muito minha atenção porque ela fica falando essa questão de que as espécies ficaram dentro de um refúgio e essas espécies depois foram colonizando essas áreas quando essa área de retração aconteceu então para lembrar no Brasil a gente não teve um avanço do gelo mas o que a gente teve a gente teve um avanço das áreas mais secas o cerrado entrando dentro da mata atlântica que entra que teoricamente dizem que criou alguns refúgios de áreas úmidas principalmente em áreas de montanhas então uma das minhas ideias foi que a serra do mar serviu como uma área de refúgio ou proteção principalmente por causa das montanhas para muitas espécies e as áreas que ocorriam em áreas fora da mata atlântica ou fora da serra do mar ali que são as florestas semideciduais elas tiveram um aquecimento um processo muito mais forte dessa temperatura houve uma taxa de extinção muito alta então eu comecei a pensar nesse cenário como essas regiões serra do mar interior do estado de São Paulo elas poderiam ter sido influenciadas diferentemente nesse raciocínio o que eu fiz eu peguei um dos artigos em 2012 eu quis saber como a história de vida de algumas espécies porque anfibos eles tem uma das maiores diversidades de modos reprodutivos a maioria das pessoas pensa que anfibos usam as poças para colocar os girinos e isso é padrão para todos mas não eu tenho uma diversidade muito grande algumas espécies carregam um ovo nas costas e depois colocam um ovo os girinos em bromélias onde os girinos vão se desenvolver eu tenho alguns sapinhos que colocam o ovo direto no chão e desse ovinho já nasce um sapo formado ele não passa pela fase de girino eu tenho alguns que tem cuidado parental eu tenho espécies que colocam o ovo na folha para esse ovo depois cair na lagoa e o girino ficar fora de predação então eu tenho uma diversidade eu tenho 39 modos reprodutivos reconhecidos pela mata atlântica e o que eu quis testar nesse estudo como esses modos reprodutivos estavam distribuídos ao longo desse gradiente longitudinal na mata atlântica vamos dizer assim o que eu encontrei que a temperatura é um fator importantíssimo explicando o número de modos reprodutivos que estão ocorrendo nas comunidades locais aqui na mata atlântica e o número de modos reprodutivos está fortemente relacionado com a riqueza de espécies ocorrendo nesses locais e fortemente relacionado com o número de famílias ocorrendo nesses locais em 2014 o Vasconcelos ele pegou e fez ele pegou todas as espécies de anfíbios distribuídas pela mata atlântica e falou assim quais regiões da mata atlântica tem espécies que são parecidas e quais são as regiões que tem espécies que são diferentes entre elas e ele conseguiu montar quatro grandes regiões com base na composição de anfíbios uma região com uma composição de anfíbios no norte da mata atlântica uma composição de anfíbios aqui para a região onde tem a Serra do Mar e a Serra da Mantiqueira uma região para o sul da mata atlântica que é a floresta de Araucária e uma região para a floresta para as áreas mais secas que as florestas semidesiduais aqui então eu consigo compreender a composição de espécies de anfíbios com base nesses quatro grandes grupos e isso tudo relacionado com questões climáticas se vocês lembrarem o resultado do Vasconcelos aqui ele é muito parecido com o que a Carnaval mostrou ontem ela mostrou essa separação bem forte aqui que basicamente está explicando a composição de anfíbios na mata atlântica tá com base com base nisso o que que eu fiz o que que foi meu projeto de pesquisa minha linha de pesquisa está sendo agora eu pensei o seguinte eu tenho duas grandes regiões aqui reconhecidas pelo estudo do Vasconcelos uma região da Serra do Mar e uma região para o interior do estado de São Paulo onde eu tenho um gradiente ambiental bem definido uma região de platô e uma região de montanhas uma região seca com uma variação sazonal na precipitação muito forte uma região onde a precipitação é constante e eu tenho uma região onde basicamente as áreas sofreram menor influência da variação do Pleistoceno e uma área onde sofreu forte influência da variação do Pleistoceno eu pensei o seguinte essas mudanças essas variações ambientais tanto geológicas pensando em montanhas quanto climáticas elas não podem ser um ruído elas têm um efeito que monta essas comunidades em regiões então eu poderia analisar então o que eu fiz eu coletei 14 eu fui em 14 localidades 14 áreas protegidas no estado de São Paulo então eu selecionei áreas protegidas para tentar evitar um pouco do efeito antrópico e quis entender o seguinte montei uma filogenia para todas as minhas 112 espécies que eu coletei e quis entender como a minha comunidade está sendo estruturada como a minha comunidade local minhas 14 comunidades estão sendo estruturadas só que eu não quero pensar nessa questão como uma escala única como o Chase falou o Michel falou a questão da escala é super importante e eu comecei a mostrar para vocês que essa questão regional onde as espécies estão ocorrendo a história de processo de taxa de especiação é importante então o que eu fiz eu comecei a pensar então em analisar isso separadamente numa escala ampla considerando todo mundo eu quero saber qual que é a influência dela na estrutura da minha comunidade mas eu quero analisar isso separadamente eu quero saber o que ocorreu dentro da minha região que é do interior e o que ocorreu dentro da minha região que é costeira eu quero saber como essas regiões influenciam a estrutura da minha comunidade e quando eu falo estrutura da minha comunidade eu estou falando estrutura filogenética estrutura funcional e riqueza será que eu consigo explicar a montagem das minhas comunidades compreendendo essas regiões biográficas então eu quero entender esse artigo que eu estou para submeter ele é basicamente nesse sentido aqui eu quero entender como um processo histórico separando as espécies que ocorrem nessas regiões aqui vão influenciar a minha interpretação da riqueza de espécie como estrutura filogenética e estrutura funcional então eu fiz uma análise considerando diferentes escalas então eu estou pensando aqui que eu vou ter um filtro ambiental taxa de especiação extinção e dispersão influenciando as minhas regiões e dentro das minhas regiões eu vou ter outros filtros ambientais de dispersão influenciando a montagem das comunidades é uma escala que eu chamo de escala hierárquica ou alinhada nessa história o que eu encontrei primeira coisa deixa eu mostrar essa aqui é a filogenia com todas as espécies que eu coletei em verde são as espécies que ocorrem nas comunidades que ocorrem na região costeira da mata atlântica em azul são as espécies que ocorrem na região do interior da mata atlântica ou da região costeira do sudeste do Brasil em preto são espécies que ocorrem nas duas regiões aqui em azul são as minhas sete comunidades na região do interior aqui em verde estão minhas sete comunidades da região costeira os pontos são as espécies como elas estão distribuídas uma coluna aqui é uma comunidade para mim então essa outra coluna aqui é uma outra comunidade vocês conseguem perceber que quando eu olho a comunidade aqui da região do interior e quando eu olho minhas comunidades ocorrendo na região do interior eu tenho um gap aqui eu tenho linhagens inteiras que ocorrem na região do interior mas não que ocorrem na região costeira da serra do mar mas não ocorrem na região do interior olha esse gap aqui eu tenho uma espécie aqui dentro dessa linhagem inteira que ocorre na região aqui do interior enquanto elas ocorrem todas aqui nas comunidades da costa cara para mim é muito claro que essas regiões elas têm uma história biogeográfica diferente e isso está influenciando como eu vejo as minhas comunidades então isso foi um ponto eu consigo entender um pouco aqui as regiões o que isso aqui mostra eu fiz uma análise para testar o sinal filogenético na história evolutiva dos modos reprodutivos dos anfíbios eu usei uma métrica da pavoine que ela calcula a diversidade funcional a diferença dos meus atributos reprodutivos e ela vai parcionando essa diferença ao longo dos nós da minha filogenia se a diferença fosse muito grande aqui nas pontas entre gêneros ou entre espécies do mesmo gênero significaria que as espécies estão com modos reprodutivos convergentes ao longo da minha filogenia quando eu tenho esses nós aqui mostrando mais para a área basal da filogenia que são as relações de famílias principalmente eu estou mostrando que a diferenciação no modo reprodutivo das espécies essa separação ocorreu lá atrás entre famílias mas dentro da família esse modo reprodutivo ele permanece constante para as espécies então ele tem um efeito histórico do ancestral então aqui eu mostro que sim modos reprodutivos eles têm um sinal filogenético ao longo da minha filogenia então isso significa o que? que espécies dentro do mesmo gênero normalmente vão ter atributos muito mais parecidos entre eles do que se eu pegasse uma espécie aleatória dentro da minha filogenia então eu percebi que eu tenho diferença nas espécies ocorrendo entre esses locais eu tenho sinal filogenético o que que eu fiz eu usei uma análise biogeográfica que é o GOS e eu calculei eu criei diversos modelos para perguntar a seguinte coisa o S significa especiação quando eu coloco a especiação no interior igual a taxa de extinção eu crio outro modelo onde a taxa de extinção é igual entre as duas áreas e eu crio um outro modelo onde a taxa de dispersão é igual entre as duas áreas interior e costas e eu criei vários modelos onde eu vou falando assim ó extinção e dispersão é igual entre esses locais extinção e especiação e eu quis falar assim o seguinte com base nos meus dados qual o melhor modelo que explica a diferença na riqueza de dispersão entre esses dois locais e o que que eu encontrei é que a taxa de diversificação entre essas duas regiões aqui é muito grande a região da costa ela tem uma taxa de diversificação muito maior do que na região costeira então o fato de encontrar mais espécies nas regiões costeiras é porque eu tenho maior taxa de especiação naquela região o menor número de espécies nas localidades do interior é porque eu tenho menor taxa de especiação naquele local além disso eu criei visualmente eu criei um plot onde eu pego a minha filogenia do tempo zero até o ancestral comum aqui que separou os microelídeos de todo mundo e eu falo assim qual é o aumento das linhagens ao longo do tempo então desde esse ponto aqui como o número de espécies veio aumentando até chegar no que eu observo hoje o que que eu queria com essa com essa análise eu queria saber se a estimativa do surgimento da Serra do Mar que é estimada entre 85 e 65 milhões de anos a Serra do Mar ela tem dois grandes eventos um ocorrendo em 85 e 65 milhões de anos e um ocorrendo a 48 e 20 milhões de anos eu queria saber se o aumento das linhagens se essa mudança no slope da curva ela sobrepõe com esse período estimado do surgimento da Serra do Mar e eu observo que sim bate bem forte aqui que quando o surgimento da Serra do Mar aparece eu tenho um efeito muito forte aqui no número de espécies no número de linhagens que vai surgir nesse período isso aqui é um indicativo de que a Serra do Mar ela tem uma influência nessa taxa de especiação aqui nesse local o que que eu fiz então a minha primeira hipótese era testar qual desses grandes fatores ambientais estavam explicando ou consideriam explicar a distribuição espacial das minhas variáveis das minhas estruturas da comunidade aqui eu estou mostrando o resultado para a riqueza de espécie eu queria entender o seguinte a riqueza de espécie ela está relacionada com o clima atual a riqueza de espécie está relacionada com a variação do clima hoje com o clima no passado a riqueza atual está influenciada pela topografia eu consigo explicar a riqueza entre as minhas comunidades com base na biogeografia minhas regiões biogeográficas então eu criei vários modelos e fiz alguns critérios para a seleção esse modelo aqui inclui na região ele tem um peso muito maior do que esses outros três modelos e explica quase 90% da riqueza de espécie nas minhas comunidades eu consigo entender a distribuição da riqueza das minhas comunidades reconhecendo a área biogeográfica onde ela ocorreu eu reconhecendo a área biogeográfica eu já tenho uma ideia a priori de qual é o número de espécies que eu vou encontrar na minha comunidade e quando eu faço isso isso é bem interessante quando eu mostro a questão da diversidade taxonômica a diversidade beta eu encontro que a região do interior ela tem uma composição que a gente chamaria de uma composição agrupada o número de diferenças taxonômicas o número de espécies de diferenças quando eu pego aleatoriamente baseado no pool regional e aqui eu estou pensando comparando só as regiões dentro do interior as comunidades dentro da região costeira e a comunidade entre essas duas regiões aqui o que eu encontro eu tenho dentro da região uma variação que eu chamo de variação agrupada e eu tenho uma região aqui super dispersa quando eu comparo essas duas regiões aqui a composição da região do interior é completamente diferente da composição dos sítios que ocorrem na região costeira eu encontro o mesmo padrão quando eu vou analisar a estrutura filogenética a região biogeográfica explica 60% da minha variação na estrutura filogenética e foi o melhor modelo explicando a variação das minhas comunidades eu tenho a mesma coisa para a estrutura funcional mentira aqui é a parte interessante desculpa aqui é o que eu quero falar a região não explica a diversidade funcional esse foi o único ponto onde a região não foi mais importante do que o clima o clima do passado o Pleistocenas as variações climáticas do Pleistoceno ele foi na verdade o modelo que melhor explicou a minha variação na estrutura funcional das minhas comunidades comunidades que sofreram um processo mais pesado ou tiveram uma interferência maior ou mais drástica no passado do Pleistoceno elas tem uma diversidade funcional ou espécies concorrendo com atributos do modo reprodutivo muito mais parecidos entre eles do que as espécies que estão nas áreas mais estáveis ou nas áreas mais favoráveis que permaneceram favoráveis ao longo do tempo então parece que o modo reprodutivo ele responde a essa variação climática ao longo do tempo que ocorreu entre o Pleistoceno e o tempo atual então esse foi um outro resultado muito bacana do nosso trabalho eu estou passando nas funcionais porque no caso do tempo senão não vai ter pergunta qual que foi a principal conclusão desse trabalho resumindo se eu fosse falar o que eu encontrei aqui que eu acho super bacana eu encontrei que a diferença na taxa de especiação entre as regiões influencia o número de espécies ocorrendo nas minhas comunidades e mais as espécies que estão surgindo dentro dessas comunidades na região costeira elas não estão dispersando para a região do interior por quê? porque as espécies que surgiram na região costeira são aquelas mesmas espécies que tem os modos reprodutivos que dependem das regiões úmidas então eu tenho o que a gente chama de conservadorismo de nicho as espécies estão ficando restritas aos locais onde elas tiveram condições que o ancestral permitiam elas não conseguem migrar para essas áreas mais secas onde essa zona é muito alta então eu tenho um efeito histórico muito forte explicando a estrutura de minha comunidade nessa região e eu quero deixar bem claro aqui eu não estou falando que escalas locais interações não são importantes eu quero deixar claro olha a escala que eu estou estudando aqui eu estou considerando minha comunidade local como uma área protegida dentro do estado de São Paulo eu peguei uma área protegida eu fui num parque aqui selecionei uma área fiz a amostragem lá dentro dentro desse parque eu tenho uma variedade de ambientes que eu mostrei poças riachos transectos se eu olhar se eu olhar dentro desse parque e for olhar aqui dentro esses habitats aqui dentro é onde eu vou estar com as comunidades sendo afetadas pelas interações bióticas por exemplo a presença de um peixe na lagoa aqui isso vai influenciar sim a presença ou não de uma espécie aqui dentro contudo como eu pego diferentes poças na minha amostragem grande aqui eu vou ter lagoas com peixe e lagoas sem peixes esse efeito da interação ele é retirado quando eu aumento a minha escala por isso que eles falam que em escalas regionais maiores como é que eu estou estudando eu deixo de ter uma importância muito forte dessas interações locais por quê? porque eu englobo lá dentro vários desses fatores que é diluído uma escala maior mas eu quero deixar claro que isso não quer dizer que eu não estou falando que interações locais ou as métricas locais ou tanto métricas de paisagem não vão ser importantes para explicar a distribuição das espécies nas minhas comunidades locais esse é um segundo artigo que saiu desse trabalho que está em revisão agora eu acho que entra bem na discussão que a Denise estava falando eu coletei 3 anos nessas 14 comunidades dentro do estado de São Paulo aqui o que eu fiz? eu queria saber o seguinte será que quando eu vou um ano lá dentro e eu tenho a variação na composição de espécies eu tenho uma cada ano eu tenho mudanças climáticas um ano pode ser mais seco que o outro um ano chove mais que o outro então qual que foi que a minha intenção? eu fiz uma análise de partição de variância para cada ano de amostragem que eu fiz o meu estudo então eu fiz 3 anos de amostragem e eu fiz uma análise considerando todo mundo junto então a minha pergunta foi será que quando eu vou variando o tempo eu faço amostragens em anos diferentes? eu vou encontrar a mesma resposta ambiente e espaço explicando a mesma variação da minha composição de espaço ao longo do tempo eu posso encontrar o mesmo padrão mas com forças diferentes será que por exemplo o ambiente sozinho de um ano para o outro ele muda a força dele explica 10, 20, 30, 40% será que ele mantém o padrão mas muda a força ou será que na verdade isso é uma bagunça dependendo do ano que eu mostro eu tenho uma resposta diferente se isso acontecer se eu tiver uma resposta dependente do ano a minha ideia é falar assim todos os estudos realizados de metacomunidades realizados durante um ano eles vão ter um poder preditivo ou de expansão para outras comunidades muito baixo porque isso não vai ser reflexo de uns processos na verdade determinando aquela montagem da comunidade então o que eu fiz como eu sei que as regiões elas tem uma importância uma forte importância na minha estrutura das minhas comunidades eu analisei isso separadamente aqui eu estou mostrando a variação de ano para ano olha o que acontece aqui essa aqui é uma mesma comunidade em rosa é o primeiro ano em verde é o segundo em azul é o terceiro ano eu tenho a mudança do primeiro ano nessa comunidade aqui do primeiro ano para o segundo oito espécies que ocorreram aqui deixaram de ocorrer no segundo ano só que uma espécie nova entrou nessa comunidade então eu perdi oito espécies do ano anterior e ganhei uma nova espécie do segundo ano para o terceiro ano eu perdi seis espécies e ganhei três espécies isso aqui está acontecendo em uma comunidade essa aqui é a outra comunidade eu percebi que de um ano para outro a mesma comunidade ela tem uma variação muito grande na composição de espécie eu perco e ganho espécies muito altas eu tenho de dez oito espécies sumindo e chegando nas comunidades será que isso vai ter um efeito muito forte quando eu faço uma análise de partição da variância quando eu olho isso para o interior para a região para a região do interior que é mais 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 seca tem umas condições climáticas mais adversas para anfíbios não importa o ano que eu analiso eu tenho a mesma resposta eu tenho o mesmo padrão ao longo do tempo contudo quando eu vou analisar a região costeira dependendo do ano que eu estou analisando eu tenho uma resposta diferente o segundo ano eu tenho um efeito do espaço eu tenho um efeito do ambiente e eu tenho um efeito do espaço explicando a distribuição da composição de espécie no terceiro ano só o espaço está explicando a composição de espécie no primeiro e no último eu não tenho nenhum desses componentes explicando a distribuição das espécies o que a gente conclui no trabalho a gente fala eu chamo atenção para que trabalhos de metacomunidades com uma única baseado em um único tempo principalmente se não for realizado em regiões onde o clima é muito pesado muito racho muito não tão favorável para as espécies vocês devem ter muito cuidado na generalização de suas conclusões ambientes produtivos como Mata Atlântica Amazônia provavelmente eles vão ter uma variação muito grande na composição de espécie de um ano para o outro e isso vai fortemente influenciar nossas interpretações dos efeitos de metacomunidade e como as espécies estão sendo montadas ao longo do espaço esse trabalho eu queria agradecer tem vários colaboradores eu queria agradecer a Denise o Diogo que estão ajudando na parte teórica do trabalho a Mariana foi fundamental na parte filogenética molecular ela que te ajudou boa parte desse trabalho de bancada foi ela que isso fez e o Célio também participou desse projeto ajudando na questão de identificação de espécies parte teórica história natural então é um trabalho onde eu estou agregando diversos pesquisadores para tentar entender um pouco mais dessas montagens de comunidades obrigado obrigado Fernando não sei se as pessoas estão me vendo deixa eu aqui eu estou sem palavras para a sua palestra maravilhosa pelo menos eu achei maravilhosa colocar de despertador a gente tem algumas perguntas aqui se estiver pronto eu posso começar pode pode então a primeira pergunta é do Thiago Gonçalves Souza obrigado pela palestra Fernando os resultados do seu trabalho são incríveis você acha que é possível separar o efeito biogeográfico do efeito climático para entender quem de fato influencia na diversidade beta nessa escala e aí tem uma continuação não sei se você prefere responder por partes ou se você quer que eu leia tudo de uma vez não pode eu vou responder por partes Thiago cara eu acho que dá cara porque eu tenho sempre a percepção que quando eu vou pegar a diversidade beta de novo para entender a diversidade beta eu preciso entender quem está ocorrendo naquela região e para entender quem está ocorrendo naquela região eu preciso um pouco da história dela eu vou saber quem ocorre na religião com base ou se ela surgiu naquela região ou se ela dispersou para aquela região se eu tenho se eu se eu entendendo um pouco dependendo do local que você está estudando se eu tenho questões de radiação adaptativa se eu tenho processos alopátricos como a minha montagem de comunidades está sendo dentro da região eu acho que isso vai trazer uma resposta muito forte o clima o que ele vai fazer cara o clima na verdade ele não ele não está vamos falar assim aumentando as espécies quem está aumentando as espécies ou diminuindo as espécies é a extinção ou a especiação e isso eu consigo ver nessa questão geográfica o clima sim ele vai ter ele vai influenciar esse processo de especiação eu vou conseguir ver que o clima não permite que algumas espécies com determinados atributos cheguem naquele local mas eu acho que a região tem um forte peso aí conseguindo explicar essa questão de distribuição a segunda parte da pergunta é os lugares com maiores taxas de diversificação são também as áreas com mais modos reprodutivos se sim o que você acha que ocorreu primeiro os lados originados nessas regiões mais estáveis eram mais variados em termos reprodutivos ou a condição ambiental favoreceu a origem de novos métodos reprodutivos eu de novo acho que não não é a pergunta ovo galinho acho que os dois cara pode estar ali não tem eu acho que o clima assim imagina você chega no local é como pegar os trabalhos do Lossos ou do pessoal que trabalha com ilhas com lagartos se o ambiente está ali e o ambiente proporciona um surgimento de novo atributo de uma ocupação de novo nicho fantástico vai permitir a especiação um surgimento de novas espécies ocupando esse ambiente e dispersa acho que não é um ovo galinha muito legal próxima pergunta é minha então primeiro quero agradecer pela sua palestra e minha pergunta é você acha que essa área da biogeografia e ecologia está sofrendo também com esse excesso de teorias como o Pablo Marquet comentou das diversas teorias por causa dos egos e quando eu começo a ler sobre essa área basicamente tem uma teoria para explicar cada resultado você acha que isso tem atrapalhado a evolução da área? então acho que atrapalhado não porque eu concordo com o Marquet de novo eles não são teorias as pessoas ficam falando imagine que é um monte de gente um monte de pesquisadores com novas ideias ou tentando propor um modelo para explicar o padrão de distribuição que a gente está observando e a gente vai poder tentar aplicar essa nova proposta essa nova hipótese esse novo modelo para ver se isso se enquadra no que a gente está observando no campo ou na natureza o ponto é que como o Velland dentro da biogeografia e eu acho que a síntese de ecologia do Velland ele eu acho que está dentro disso não é que tem muito eu acho que se você pensar em especiação extinção deriva olha que eu nem falei de solgacidade que ela tem grande importância ali se eu pensar em seleção que é a questão do nicho eu consigo explicar boa parte dos processos nesses quatro processos não tem acho que muito que a gente fuxa não acho que a biogeografia e ecologia elas já estão bem fundamentadas o que a gente está sofrendo é basicamente isso que eu estou fazendo e que também sofro é o efeito da escala parece que a gente quer uma única resposta analisando coisas diferentes por exemplo eu não analisei a questão da matriz questão de tamanho de fragmentos que são essas a palestra da FARG são super importantes só que são escalas diferentes eu vou ter eu vou ter minha resposta dependendo da minha escala do tempo que eu vou trabalhando eu acho que juntando essas questões a gente consegue pensar um pouco mais sobre como em diferentes escalas eu vou estar tendo processos de seleção extinção especiação e dispersão ocorrendo ali que explicam o padrão de distribuição que a gente está observando legal próxima pergunta é da Larissa Dalpas não sei se eu pronunciei certo Larissa excelente palestra duas perguntas a primeira qual caminho seguir para montar pools de espécies robustos em grupos sem resolução taxonômica adequada você pode usar as propostas que o Lester demonstrou então o pool de novo a gente está trabalhando com conceitos e esses conceitos são criados pela gente então isso eu acho que eu vou deixar claro a gente tenta minimizar essa questão do pool criando algumas delimitações que a gente pense na questão biológica eu acho que isso é importante o Lester ele propõe uma maneira que todas as espécies você pega uma comunidade sua vê as espécies que ocorrem na sua comunidade se as suas espécies que estão ocorrendo naquela comunidade compartilham um range uma área de distribuição parecida com outras espécies se a sua espécie se essas espécies que chegaram nessa comunidade tem a capacidade de dispersar até lá outras espécies que estão no mesmo range dela teriam biologicamente a mesma capacidade de coletar esse local então eu acho que a proposta do Lester de pensar em biologia na questão de diferentes maneiras de você propor esse pool é uma alternativa se você conseguir criar regiões ecológicas como essa que o Vasconcelos propôs para os anfíbios tem um artigo do Cartersen que eu não coloquei que é um dos artigos que eu uso para montar o meu pool regional ele fala que eu posso usar essa minha biogeografia essa região que eu chamo de região biogeográfica ela ser meu pool regional porque eu considero aquela região como uma área de origem das minhas espécies então eu acho que não tem uma resposta certa você pode pensar em questões biológicas você pode dependendo da escala que você tivesse uma escala maior você pode pensar em questões de regiões ou usar uma outra alternativa que na verdade responda a sua pergunta deixo claro que não existe uma resposta correta para isso não existe um método certo e um errado o pool é um conceito e se você tiver argumentos para definir de maneira com dados não tem por que não fazer isso legal e a segunda pergunta dela é como avaliar a montagem de comunidades cuja composição de espécies varia sazonalmente pela chegada de espécies migratórias aí é um ponto que na verdade eu acho que está muito parecido com como se eu estivesse considerando espécies raras na minha comunidade são informações que na verdade ela não se liga muito forte com o ambiente ela faz com que minha comunidade fique diferente das outras porque eu vou ter uma espécie rara ali ou ocasional ocorrendo naquele ambiente de novo se você reconhece que é uma espécie migratória e que na verdade ela não é não está sendo responsável pela montagem pela estrutura da sua comunidade ali você pode fazer uma análise com ela uma análise sem ela e mostrar os diferentes efeitos que isso traz para a sua interpretação dos resultados de novo o que a gente está fazendo a gente está trabalhando com uma porção de dados do mundo real que está lá fora a gente está tentando tirar uma explicação daquilo com esses dados a gente tem que entender biologicamente entre eles o que está acontecendo e a partir desses dados a gente nada impede da gente tirar ou não essa espécie de lá ou trabalhar com espécies raras e sem espécies raras porque isso pode trazer grandes insights para entender um pouco o que está acontecendo ali com as suas comunidades a próxima pergunta que a gente tem aqui é do Alessandro Abreu Fávero parabéns pela palestra a minha pergunta na montagem de comunidades próximas à costa do litoral a montagem de comunidades próximas à costa do litoral sofrem forças antagonistas de diferentes escalas regional e local devido aos processos de especiação associados aos processos de conservação de nicho nesse sentido a conservação de nicho gera processos de exclusão competitiva não sei se eu consigo entender bem eu já 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 adianto que não está eu não acredito que está acontecendo competição não está acontecendo competição competitiva o que eu quero deixar o que eu quero mostrar é que a região costeira ela tem um gradiente ambiental por causa das montanhas muito maior do que a região do interior o fato de ela ter essa montanha e ter essa variação climática muito maior essa heterogeneidade ambiental muito maior ela permite que a taxa de especiação seja muito maior e isso faz com que surjam espécies com diferentes características que permitem ocupar essa variação ambiental então como eu tenho um ambiente muito úmido eu tenho espécies com modos reprodutivos que dependem da umidade por exemplo aquelas espécies sapintos que põem o ovo no chão isso é um processo evolutivo é uma evolução desse atributo bem marcante que faz com que ele dependa dessa umidade esse nicho conservativo que eu falo é essas espécies essas espécies surgiram a minha ideia surgiram ali nessas regiões mais úmidas a partir dessa região mais úmida ela não consegue dispersar para as regiões para as localidades para as comunidades dentro da região do interior porque o interior é muito seco ele tem uma sazonalidade muito grande só chove algum período do ano lá o clima então impede que essa espécie se disperse de onde ela está para uma nova comunidade então eu tenho uma a expansão da distribuição das espécies elas ficam restritas as comunidades dentro da região costeira então o que é bacana é que dentro da região costeira eu tenho linhagens que são as mesmas ocorrendo em todas as comunidades eu tenho quase todos os modos reprodutivos ocorrendo em todas essas comunidades e quando eu vou para a região do interior de novo as comunidades lá dentro elas têm as mesmas linhagens ocorrendo lá elas têm as mesmas modos reprodutivos ocorrendo lá então eu tenho um fator muito grande histórico mostrando que quem está na costa não consegue vir para cá porque por causa dessa questão climática que é o conservadorismo nisso que eu estou chamando legal próxima pergunta é da Adriana Dias Espinoza como o efeito das espécies exóticas pode dificultar o entendimento das montagens de comunidades dos padrões biogeográficos e essas comunidades variam sazonalmente pela chegada de espécies migratórias acho que essa parte você já chegou a comentar se eu pensar em exótica para anfíbios a gente só tem duas espécies exóticas acho que ocorrendo aqui uma que vem de Cuba e a rana que foi trazida da América do Norte para reprodução elas são recentes e por enquanto eu não acredito que elas tenham alguma influência nessa questão histórica aflutando a taxa de diversificação entre essas regiões elas têm sim um efeito negativo nas populações locais ali mas não tem um efeito nessa questão histórica não próxima pergunta que a gente tem aqui é do Maurício Humberto Vansini professor Fernando muito bacana esses resultados pergunta como a gente poderia usar essa abordagem integrada de ecologia e biogeografia para a conservação das espécies de anuros na Mata Atlântica bacana o que que o que que a gente pensa normalmente em áreas de proteção normalmente a galera que está trabalhando com conservação a principal ideia que a gente conversa normalmente é usar a questão de onde eu tenho o maior número de espécies normalmente é um alto local potencial para pensar em questões de conservação onde eu tenho um alto número de entemismo é um potencial a área de conservação onde eu tenho um grau de entemismo filogenético é um potencial a área para a conservação o que meus resultados mostram já são áreas de proteção isso que é importante trabalhar em 14 áreas de conservação não seria interessante eu proteger só as áreas da região costeira onde eu tenho maior diversidade de filogenética onde eu tenho maior diversidade de riqueza de espécies por quê? porque o que estou observando aqui eu tenho composições completamente diferentes entre o que está acontecendo na costa e o que está acontecendo no interior então essa questão aí ela traz uma importância de como essa distribuição espacial das unidades de conservação elas são importantes para preservar espécies que são completamente diferentes as duas regiões elas têm espécies completamente diferentes completamente não mas muito muito diferentes então essa ideia eu acho que ela traz essa importância de não pensar em maximizar eu acho que isso é questão do número de espécies porque a questão da diversidade beta ela traz essa importância que mostra que locais diferentes estão tendo composições de espécies diferentes muito interessante essa parte realmente é eu acho magnífica a última pergunta que a gente tem aqui então é da Denise Rossa Férez Denise Fernando parabéns pela fantástica palestra as ilustrações são sensacionais gostaria que comentasse um pouco porque não mencionou a filtragem ambiental quando comparou a riqueza e composição filogenética de anuros da região costeira e do interior na verdade quando eu quando eu falo essa questão do conservador de nicho eu estou chamando essa questão de filtragem ambiental é um eu estou usando como sinônimo porque como a espécie não consegue dispersar o que faz ela não chegar nas comunidades do interior é isso que a gente chama de filtro ambiental é essa diferença no clima que impede que essas espécies colonizem o novo ambiente então eu estou usando o termo conservadorismo mas o conservadorismo nesse sentido ele está embutido a questão do filtro ambiental porque as espécies não estão conseguindo sair de onde elas surgiram que é o clima do passado do ancestral dela então é mais acho que nesse sentido por isso que eu não falei do do filtro ambiental eu passei super rápido que normalmente quando eu falo eu viajo saio falando mas uma coisa importante que eu gostaria depois que vocês percebessem é que nessa questão do pool regional eu consigo separar muito bem a comunidade entre essas duas regiões mas eu também analisei dentro dos regiões eu passei os gráficos super rápido eu viajei mas dentro das regiões quando analiso só o pool dentro da região costeira e quando analiso só o pool dentro da região do interior a estrutura comunidade ela não varia a riqueza a diversidade filogenética a diversidade funcional ela é muito parecida em todas as comunidades dentro depois que eu passo por esse filtro histórico parece que o filtro dentro da região ele não tem uma força tão grande assim na escala que eu estou trabalhando então ali o clima ele deixa de ter um efeito forte que daí é o que eu queria mostrar com o gráfico depois que nessa escala começam a descer por exemplo entre as questões de métricas de paisagem e depois começam a descer as questões de interações locais então é importante deixar isso claro Chegaram mais umas perguntas aqui tudo bem por você? Tudo bem Então a pergunta do Matheus Morotti Fernando como você acha que essas áreas de refúgio da Mata Atlântica podem ter influenciado na evolução dos modos reprodutivos? Eu acho que eu acho que não foi os refúgios da Mata Atlântica que influenciaram a questão dos modos reprodutivos o que eu deixei o que eu queria falar é que a variação do Pleistoceno na variação climática ela pode ter afetado a extinção de espécies que ocorria na região do interior porque lá eu tenho uma mudança muito forte eu aumentei a temperatura e ficou muito mais seco se alguma dessas espécies com esses modos reprodutivos ocorriam naquela região provavelmente eu tenho uma taxa de extinção naquele local eu acho que nesse caso porque os modos reprodutivos eles surgiram muito antes do Pleistoceno então o que acontece eu acho que o que facilitou o surgimento a evolução desses modos é que montanhas o gradiente de zero que sai da Serra do Mar e vai até 2000 de altitude eu tenho um gradiente de precipitação e temperatura ali muito marcante e essa variabilidade climática dentro dessa região que na minha interpretação é o que facilitou o surgimento desses modos reprodutivos importante não foi só ali eu estou pegando uma escala muito pequena da minha filogenia eu não estou pegando a filogenia de anuros inteiros ou anfíbios existe modos reprodutivos como modo de reprodução direto que ocorre na Amazônia que ocorre nos Andes que ocorre em outras regiões fora da Mata Atlântica então pode ser que esse modo não surgiu no Mata Atlântica se eu pegar uma escala maior ainda pegar a história inteira de anfíbios de anuros esse modo reprodutivo vai ter surgido muito anterior o que eu quero falar é que dentro dessa linhagem que tem um nicho climático vindo do ancestral isso vai ser importante para determinar a distribuição das espécies hoje Muito bom Próxima pergunta é da Bianca da Silva Miguel A biogeografia poderia ser utilizada para entender certas faunas parasitárias por exemplo como alguns gêneros conseguem se especializar mais do que outros ou porque alguns conseguem ocorrer em vários hospedeiros Eu acho que é completamente dentro da biogeografia ela sobrepõe de novo com a galera que estuda métodos comparativos filogenéticos uma outra disciplina que tem um outro pessoal falando uma outra linguagem mas sim eu acho que a biogeografia está totalmente interessada em entender como porque a taxa de especiação dentro da biogeografia ou do pessoal que trabalha com evolução a taxa de especiação normalmente não foi constante ao longo do tempo e nem todas as linhagens se vocês pegarem eu que trabalho com anfíbios por exemplo e vocês podem fazer relação para o grupo de vocês eu tenho algumas famílias que tem muito mais espécies do que outras significa claramente que essa taxa de especiação e extinção entre as linhagens ou dentro de gêneros entre famílias elas são diferentes então isso é importante sim essa questão de um parasita hospedeiro ou qualquer interação recíproca mutualística dependente entre elas esse processo na taxa de especiação ou extinção ou de fatores biogeográficos limitando a dispersão de um desses dois dependentes dessa interação ela vai influenciar sim essas ideias que você falou acho que uma última perguntinha aqui antes de a gente encerrar da Suelma Silva parabéns pela palestra você não acha que os atributos que determinam a ocorrência de espécies devem ser considerados no processo de conservação? sim 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 não 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 tenho dúvida acho que o Tiago falou acho que as três dimensões elas têm que ser consideradas dentro dessa história mas de novo é que não tem uma resposta simples eu não posso falar o local que tem maior diversidade de atributos eu vou preservar o local que tem maior diversidade filogenética eu vou preservar eu acho que é uma combinação dessa história uma combinação das regiões é uma combinação de muitos pontos quando a gente pensa em conservação a conservação ela não hoje ela já não é mesmo a conservação já não pode ser pensada num único ponto então é mais ou menos nessa ideia que eu quero mas concordo a história dos atributos é importante muito legal muito iluminadora a sua palestra não consigo pensar essa palavra em português de online eu gostaria de agradecer então o seu tempo sua disponibilidade e toda o esforço que você colocou também para realizar esse workshop nome também o workshop inteiro de todos os outros participantes eu quero agradecer então sua presença eu quero agradecer também a Beco e a Bibold pelo auxílio na organização de todo esse evento e agora a gente vai encerrar o dia de hoje e eu agradeço a todos amanhã cedo a gente volta então com a palestra da Fernanda Werneck pela manhã e eu agradeço a participação de todos e o último dia do workshop é amanhã gente vamos terminar com muita força e muito conhecimento muito obrigado até mais a gente Acesse o nosso canal.